Tenta, se destruir, não tenha medo, tenha fé, confia em Jesus. Não há inimigo, tenta, se acabar, não tenha medo, tenha fé, confia em Jesus. Luta, luta, por mais feroz que seja ele, luta, luta, Satanás será derrotado, luta, luta, por mais feroz que seja ele, luta, luta. Satanás será derrotado, quando inimigo tentar te abalar, não dê lugar, entra em oração, confia somente em Jesus. Luta, 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 por mais feroz que seja ele, luta, luta, luta. Satanás será derrotado, luta, luta, por mais feroz que seja ele, luta, luta, Satanás será derrotado, luta, luta, luta. Luta, 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 l Satanás será derrotado